Olá, bem-vindos a mais um PropagTalks. Hoje a gente trouxe aqui para falar com vocês o Gilvan Bueno, que é sócio-gerente educacional da Hora 1 Investimentos. Ele é professor de atividade complementar da FGV, sócio-fundador da Financiera Educação, especialista em finanças, experiência em investimento, banco de investimento, fintech. Ele tem várias atuações em debate público, então ele é colunista do Jornal de Brasília, ele é membro de vários grupos de discussão. Então, assim, a gente aqui no PropagTalks é um programa que a gente foca bastante na discussão de transformação do sistema financeiro, transformação digital, pelo olhar de quem está ali com a mão na massa mexendo, de quem está ali na prática fazendo esse movimento todo acontecer. Então é um prazer ter você com a gente aqui, Gilvan. Muito obrigada por aceitar. E vamos começar essa conversa, esse bate-papo, porque, assim, a gente está muito ansioso para conversar com você. Eu que agradeço. Primeiro, parabéns pelo legado que vocês estão construindo e deixando, cumprimentar a todos da audiência, essa pessoa que está passando, meio rapidamente encontrou esse vídeo. Acho que é um propósito muito nobre que vocês se propõem a fazer. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrado porque eu vi o surgimento desse projeto e fico muito feliz de estar aqui podendo contribuir com algumas interpretações. Então, bora para o vídeo, como dizem, né? Bora lá. Bora, bora. Gilvan, assim, acho que a dúvida fundamental de todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo é saber um pouco de você, né? E é, inclusive, a curiosidade que a gente tem, né? Inclusive, nesse aspecto que você conseguiu construir ao longo da tua carreira, de você trazer educação financeira para esse mundo de investimento. Então, se você pudesse contar um pouquinho para a gente, né? Como é que foi a tua trajetória até aqui? Onde você achou esse link? Onde você conseguiu construir essa ponte entre educação financeira e investimentos? E como é que você enxerga a tua carreira, esse desenvolvimento até esse momento que você está chegando na hora, né? E desenvolvendo esse trabalho tão legal na internet. Ah, legal. Em algumas das minhas palestras que eu sou convidado para fazer, eu sempre falo que eu sou o cara que estou descendo a BR-101. Eu nasci em Salvador, aí desci um pouquinho e vim para o Espírito Santo, desci um pouquinho e vim para o Rio de Janeiro e parei por aqui até os meus 41 anos. Eu sou pai de duas meninas lindas, né? Uma de 20 e uma de 10. Entrei no mercado financeiro aos 27 anos. Venho de uma linhagem que não estava no mercado financeiro. Sou o primeiro da minha família a fazer nível superior. Fui criado por duas mulheres incríveis, que é minha mãe e minha avó. Então, fiz esse nível superior. Então, fico muito feliz. E falo muito, né? Que eu não imaginava entrar no mercado financeiro e não chegar onde estou. Não era, assim, uma construção. Por que isso aconteceu? Acho que muito pelas oportunidades. Acho que é legal agora, depois de fazer essa breve passagem sobre como eu desci a BR-101, acho que é legal falar do mercado financeiro como um todo e como a minha carreira se aproveitou dessa democratização do mercado financeiro. Eu vou dividir numa linha do tempo, tá? Nos anos 80, nos Estados Unidos, eles passam por uma mudança de cultura. Nos Estados Unidos, eles não tinham uma visão de pessoas diferentes do mercado. O mercado era basicamente pessoas de economia. E o Banco of America faz uma proposta muito inovadora. Tá no livro de Jim Collins, Três Feitas para Vencer, onde o Banco of America, ele traz pessoas com outros skills, tá? Com outras interpretações, esse nicho traz pessoas mais de humanas. Bem, dez anos depois, o mercado passa por uma segunda transformação. E nesse momento, nos anos 80, era muito elitizado. Pessoas com muito poder econômico, boas famílias, não tinha muita transparência, o home broker não existia. Mas nos anos 90, e ali na virada do século, você teve muito ganho da internet. Eu sempre gosto de lembrar que o vídeo do Bill Gates, onde o David Litteman conversa com ele, rindo, falando assim, cara, você não gosta da internet para mudar o mundo mesmo? E o Bill Gates fala assim, cara, vai mudar completamente. Cara, esse é um momento muito bom do mercado. E eu acho que a minha geração, que eu nasci em 81, eu consigo estar no meio desse cenário, né? Que é a mudança que não tem precedentes, tá? Por quê? Com a chegada da internet, as pessoas criaram o home broker. E o home broker, como o Bill Gates disse lá naquela entrevista, ele deu para as pessoas físicas o protagonismo. As pessoas físicas se tornaram maior do que canais, se tornaram maior do que empresas. Você vê que tem pessoas físicas que têm ali programas que são muito maiores. E isso trouxe, como disse o relatório da Ambima, 74 bilhões de pessoas para a indústria. E democratizou o acesso. Como? Porque as pessoas criaram as plataformas online. Então, você sai daquela ligação, você reduziu o custo e as pessoas tiveram acesso às plataformas abertas. Então, eu acho que a minha carreira, eu aceleraria aqui um pouquinho, ela é muito dividida nesses três momentos. E em 2010, mais ou menos, quando a Bovespa tenta criar ali a BVMF3, que foi o IPO, que deu 42%, você tinha as plataformas abertas. Aí você tinha Agro, você tinha XP, você tinha BTG, você tinha Orama. Aí você pegando vários players. E para você ter ideia, Bruna e Carlos, até esse momento, você tinha que depositar 5 mil reais na conta para ter um home broker. Então, para mim, o grande transformador da internet foi o home broker, a plataforma aberta, essa perda de exclusividade para pessoas que tinham capital. E eu estava ali, né? Eu sempre, para finalizar, crise são oportunidades. Eu sempre falo para todo mundo, nas crises se concentrem em olhar coisas que ninguém está olhando, interpretar as coisas de uma outra maneira. Eu entrei no meio disso. Então, em 2009, ninguém queria trabalhar no mercado financeiro. Tinha quebra do Lehman Brothers, todo mundo desacreditava no sistema. E eu era o cara que estava ali, um sonho que foi construído por causa da procura da felicidade, de querer trabalhar no mercado financeiro. E nesse exato momento, eu consigo entrar no mercado financeiro e vou me capacitando. E aí, eu entrei para ganhar salário, para realizar um sonho e virou uma profissão que eu vou contando para vocês ao longo do encontro. Mas, basicamente, a transformação do mercado, a democratização do mercado, e eu estar no meio desse momento, e no meio de uma crise, dentro de uma crise, foi o que me permitiu estar aqui no mercado financeiro. Para finalizar, a educação financeira tem muitas vertentes e é o que eu pretendo contar para vocês ao longo das próximas perguntas. Você fez uma menção específica, você falou da sua trajetória. É importante fazer essa linha do tempo para relacionar, eu concordo. E você fez uma menção específica, que é a do filme Procurando a Felicidade. Eu amo filmes, amo, amo acompanhar. Esse filme é incrível. E eu li a matéria na Exame, que você conta um pouco da sua trajetória, da sua relação, de como você foi inspirado por esse filme, da sua relação com o xadrez. E, assim, acho que é uma coisa que a gente fala muito aqui, a gente pergunta sempre que a gente entrevista alguém, é sobre essa relação das experiências com carreira, de como você... Como as suas experiências influenciam na tomada de decisão, naquela capacitação, e o que você tem para falar sobre, até para quem está entrando agora nesse mercado, essas coisas assim. E eu queria que você puder contar um pouco dessa história e como o mercado promoveu, você falou na própria matéria que o mercado financeiro mudou a sua vida. Então, poder contar um pouco dessa parte, porque, enfim, você mesmo destacou a importância do filme, me chamou a atenção quando eu li sobre. A questão do xadrez também, tem muita gente que fala de esporte, atividade física, que eles já... Ah, esporte coletivo, às vezes futebol, às vezes vôlei, basquete, né? O Ragazzo gosta muito de basquete. Mas eu achei muito legal que no seu caso é o xadrez, então, se eu puder comentar um pouquinho, acho que é um tipo de trajetória muito legal da relação com o mercado financeiro, né? Para tirar também um pouco essa ideia, né? É muito comum isso que você falou que antigamente... Ah, não, mercado financeiro, galera com muita grana, família, aquela coisa, muita demanda de capital, você falou que a sua trajetória se mistura ali com a democratização disso. Então, se puder falar um pouquinho, assim, eu achei essa matéria muito legal. Não sabia dessa história, acompanhava seu conteúdo, mas quando eu vi, foi assim, chamou bastante a atenção. Cara, primeiro eu quero agradecer a Mariana, a TM Comunicações e a Carla Mamona, que foi a pessoa que escreveu a reportagem. Acho que eu não posso deixar de citá-la e foi muito importante. Tem outras também, mas essa é mais recente, mas ela fez um apanhado e poucas pessoas sabem, né? Eu super fiquei emocionado, sou um cara bem emotivo, então eu sempre tenho que me controlar muito. E a gente fez a reportagem, a gente ficou muito emocionado. Ficou eu, a Carla e a Mariana, a gente ficou muito emocionado, assim, de ter uma hora que eu entrei dentro daquele momento da história, sabe? Sentir aquelas emoções de, cara, recuperei aqueles momentos da diversidade, né? E a procura da felicidade, ele é muito importante. Eu não sei o que as pessoas pensam sobre isso, mas quando você pensa alguma coisa e ninguém nunca fez, é difícil, você perde um pouco a expectativa, sabe? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas se você não tem ninguém que fez, você fica meio, meio seguro. Eu acho que é esse o termo, né? Eu acho que a procura da felicidade, ele me deu uma segurança de falar assim, cara, já teve um monástico que fez isso, sabe? Um cara muito doido que fez isso, assim. Esse cara é muito doido, né? Eu assisti agora King Richemull. Cara, esse cara é muito doido, né? O Will Smith, ele consegue fazer uns negócios, assim, que é incrível, assim. Histórias que a gente nunca imaginou na vida, sabe? Eu até perdi um pouco o pensamento aqui, fiquei bem emocionado, porque eu lembrei. Ele foi muito importante para alimentar os sonhos, sabe? Assim, cara, esse cara fez isso, eu acho que eu vou fazer também. E aí você começa a seguir numa grande odisseia, né? Mas acho que, engraçado, eu gosto muito das coisas aleatórias, né? Minha esposa fala muito, eu sou bastante aleatório. Encontrar beleza no meio do caos é uma das coisas que só o Taleb consegue fazer, né? O cara que escreveu o Black Swan. Então, eu acho que no meio do caos, dessa desorganização de ideias, dessa desorganização econômica, dessa desorganização de oportunidades, a procura da felicidade foi importante. Mas eu vivi muitos anos no xadrez, e o xadrez é uma grande desorganização caótica que você procura criar ideias para organizar um plano e conseguir atacar o rei, sabe? Então, acho que o xadrez é muito importante na minha formação, porque ele me distanciou dos caminhos fáceis que eu poderia ter encontrado. E ele criou na minha cabeça metodologia de criar uma organização no meio do caos. Então, acho que o xadrez, ele é o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, o cara que me acolheu nos momentos mais difíceis, e que, no meio da diversidade, ele me deu força para encontrar um sentido, sabe? Bruno e Carla, e nossa audiência, assim. Então, acho que o xadrez, ele trabalhou essa competência de você não se desesperar no meio do caos, que é o que os grandes gestores fazem. E no meio do caos, você achar um plano de ataque, de combate, e que você tente vencer. Acho que é muito isso, sabe? Essa é a beleza desse negócio. Então, ele é importante, é um pilagra. Acho que o esporte também é muito bom. Recentemente, eu levei minha filha para o primeiro torneio dela com 10 anos, e foi engraçado até compartilhar isso, né? Eu acho que o jogo, o esporte, ele se dá uma coisa chamada coragem. Coragem, sim. Coragem. Vai lá, o Bernardinho, a gente conversa em alguns momentos muito rápidos, ele fala da vontade, né? Você tem que ter vontade, você tem que ter coragem, sabe? Você tem que ir lá e desafiar, você tem que ir lá e combater isso, sabe? E o esporte, ele se dá muito esse senso de jogar com o objetivo de tentar ganhar. E eu falo para todo mundo, assim, né? Acho que eu nunca falei tão exacerbado, como eu falo assim. Cara, eu acho que eu aceito tudo, assim, dos meus players, dos meus sócios, dos meus amigos. Mas acho que o que eu não consigo, talvez, não consigo acreditar que eu vou deixar de fazer é ter vontade de ganhar, sabe? Mas não é ganhar dinheiro, não é ganhar. É vontade de conseguir chegar no objetivo, sabe? É como você fala, eu vou correr uma maratona, são 100 quilômetros, eu preciso chegar nisso. Então você tem que ter vontade de ganhar, sabe? Você tem vontade de chegar até o final da corrida e falar, caramba, ganhei, cheguei até o final. Isso é incrível, sabe? Isso para mim é o DNA do vencedor, assim, eu tenho que ter a vontade de chegar até o final. Eu não quero saber se eu vou chegar igual a todo mundo, eu quero chegar até o final, eu preciso chegar até o final. Isso para mim é o DNA, e isso o xadrez me trouxe, sabe? Essa vontade de chegar até o final, de dar o máximo, eu cheguei, caramba, estou aqui, vamos embora. É isso, isso para mim é o DNA do propósito. Desculpa a minha emoção, estou aqui bastante nisso. Nossa, Gilba, muito obrigada. E assim, já adianto que a gente em algum momento vai ter que conversar de novo, porque você falou lifelong learning, o Ragazzo adora o assunto. Então assim, o programa está acabando, eu já imagino ele, ele falou, não, vamos falar mais meia hora, só sobre lifelong learning. Mas muito legal, muito bom. Obrigada de novo por participar, assim, foi uma conversa incrível, foi uma conversa ótima, e a gente vai fazer vários cortes, vai fazer vários conteúdos aqui, para o pessoal poder absorver tudo que você trouxe de ensinamento, todas as indicações que você deu, as referências que você trouxe. De novo, muito obrigada. E pessoal, já sabe, né, para continuar assistindo, acompanhando tudo isso aqui legal, se inscreve no canal, ativa o sininho, continua acompanhando, e até a próxima. Valeu, gente, obrigado, Gilvan. Obrigado a vocês, tchau, pessoal, obrigado. Tchau, pessoal, obrigado. Tchau, 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 tchau.